Pixelzinho, mais uma vez, cara, a gente tá aqui, nesse mundo do Minecraft, podem sim saber o que vai acontecer com a gente, cara. Ah, não, 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 sabe o que vai acontecer? Vai acontecer, vai cair um raio em você, bum, bum, bum! Ai, tomara que não, cara, vai cair uma espadada. Sabe que pode cair uma espadada do nada na sua cara, Pixel? Olha pro céu! Cadê? Cadê? Pá! Caraca, tu viu, tu viu? Caiu mesmo! Olha aí, ó, tu viu? Caraca, mano! Tem que ter cuidado com... Sabe que espada foi essa, Pixelzinho? Olha pra cima, vai cair uma madeira no você aqui, ó. Cadê? Cadê? A minha é mais forte, ó. Vamos ir tranquilo, certo? Porque pode acontecer qualquer coisa, pode vir um Creeper, pode chover Creepers, pode, sei lá, cara, acontecer qualquer coisa... Nesse modo de jogo que a gente não sabe o que é ainda, mano. Então, vou pegar pão enquanto você vai ficar aí. Pega pãozinho? Pãozinho é bom, mano. Eu tô com 64 pãezinhos e já estou aqui, ó. Full preparado com a minha armadura linda de bonita, mano. Ô, moço, vem cá. Quantos pães você tem? Eu tenho 64. Quer comprar? Comprar? Mas é óbvio. Aqui, ó. Eu vou te dar um de test drive, hein. Você pode provar. Se for bom. Comprar. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Quer comprar agora? Teste drive no pão. Não, teste drive, cara. Testar se saber se tá bom. Olha só o que que eu encontrei aqui, Pixelzera. Aqui, ó. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Eu troco esse diamante por pão. Olha, eu tenho 64. Por que que eu preciso? Por que que eu vou te dar pão, mano? Você me dá o pão e eu deixo você ficar com esse diamante. Não? Olha, eu já tô com diamante aqui. Como assim? Essa conta tá batendo, Pixel. Mas, ó. Como eu sou bonzinho, eu vou te dar uma armadura. Eu tô com fome. Eu não dá pra comer a armadura, Levi. Eu vou te dar mais... Ó, eu vou te dar três pãozinhos, tá? Aqui, ó. Um, dois e três. Me dá 30 pãozinhos. Porque eu te dou 90 diamantes que eu tenho aqui. Eu juro. Sério. 90? Não, joga, joga. Não, beleza. Beleza. Eu vou te dar 30, então. Você disse que tem 90. Oh, 90 diamantes. Sim, sim. 90 diamantes. Quantos packs dá 90 diamantes? Quantos packs? Ah, dá muitos packs, Levi. Quantos? Quantos? Dá tipo... Dois, três e... Dois e meio. Dois e meio. O cara tá contando. Eu vou confiar em você, tá? Mas tudo bem. Cadê o diamante? Olha, não! Levou meu pão! Levou meu pão! Não, 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 não. Não, 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 não pode. Não pode. Deixa o Jake aqui, ó. Tá lá atrás do... Se eles soltam um pão aqui, mano, já era. Não, não, não. Sabe o que você tá fazendo? Você tá parecendo uma criança fazendo isso. Por quê? Porque é coisa de criança. Coisa de criança fazer isso, cara? Nossa, pixelzinho. Que luz é essa, mano? Pelo amor de Deus. Eu falei que você... Você parece criança. Uou, 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 uou. Que que que? Uou, 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 uou. Que que é isso, pixelzinho? Isso o quê? Olha, isso tá pequenininho, cara. A gente não, vou... Olha você! Olha a minha roupinha linda, tipo, a gente tá pequenininha, cara. Chico, me salva, Chico, me salva, Chico. Eu virei uma criancinha. Eu tô brincando. Ô, mas eu não gostei disso não, cara. Por que que eu tenho um cabeção? Ah, sabe por que você virou uma criancinha? Ah. Porque você tava agindo que nem criança. Ah, Levine, me volta, me volta. Como assim, cara? Ô, mas, pixelzinho, você tá percebendo que a gente tá muito mais rápido, cara? Cara, hã? Nossa, velho, é um coelhinho. Ó, e pula também. Nossa, olha ali do lado, olha ali do lado. Ali em cima. Temos vários efeitos, cara. Nós temos jump, boost, nós temos velocidade e sorte e regeneração, cara. Pra que sorte? Pra que sorte? Eu acho que é porque criança tem muita sorte, mano. Ah, é, é, muita sorte. Então, tipo, por exemplo, será que quando a gente quebrar, por exemplo, uma terra, vai vir um diamante? Ah, não. Nossa, veio 100 pixels. Olha isso aqui, cara. Mas daí, diamante, não deu pra enganar o pixel, cara. Mas, cara, que legal. A gente ficou pequenininho. Você acha que sou criança pra cair nessas, esses negócios aí? Parece criança pra cair nessas coisas? Ô, pixel. Olha, Vim, olha pra mim. Nossa, eu não sou... O que foi? Nossa, essa cabeça é maior que eu. É, mano, essa cabeça... Eu sou maior... Mano, por que que tem um cabeção, cara? Só porque eu sou cearense, não há 10 tiros, mano? Não, não, não sei, não sei. Não pode, cara. Mas, pelo menos, tem uma cabeçona mesmo, cara. Isso aqui, cabeçona. Eu sou bem-vindo aqui, eu saio fora. Tá atrapalhando. Atrapalhando? Pai, você é criança! Uou, 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 nada de briga, mano. Senão, ó, chegam os pais. Quem são nossos pais? Eu vou chamar minha mãe, você vai ver. Eu vou falar pra minha mãe que você tá me maltratando. Ó, mãe, ela evita me atrapa... Nada! Eu vou chorar, eu vou chorar. Chega aí, ó, mãe! Ó o pixel aqui, ó. Eu vou chorar, pô. Vai chorar, mano, como assim? É, cara, aqui, não quero falar com você. Ó, mal, 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 é... O pixel é do mal, isso mesmo! Mal, 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 o pixel é do mal. Ô, pra que que serve a sorte do Minecraft, mano? É, não escuto, não sou mico, minha ouvida não é que mico, não escuto, não sou mico. Ah, não! O cara tá cantando todas as músicas de criança, cara. Gente... Eu tô cantando aquela do atireiro para o gato. O Levi tá falando comigo? O Levi? Tá falando comigo? Eu não escuto. Nossa, você tá falando uma mosca aqui, cara? Com certeza é o pixel. Corta aqui, corta aqui. Acabou a amizade. Corta o dedinho, corta o dedinho. Corta aqui. Eu cortei, cortei também. Essa é antigona, cara. Você nem sabe a galera de casa que consegue descobrir o que é isso. Eu tô de novo com você, Levi, galera. Por que você tá me seguindo? Não olha pra mim, não quero ouvir você. Muita criança, cara. Nossa, nossa, nossa. Que luz de novo é essa, cara? Ai, caraca. Levi, eu já fiz aqui o minha... Chico, pixel, pixel, pixel. Você ficou velhinho, cara. Você ficou idoso, mano. Como assim? Olha o que tá acontecendo aqui. Pera aí. O que é isso? Você também tá velhinho. Eu também ficou... Eu fiquei idoso também. Olha isso. Ah, que legal, cara. Você tá velho aí no modo criativo? Eu tô velhinho. Oxe, não, eu não tô no modo criativo. Como assim, cara? Eu não consigo te bater. Eu não consigo bater em você. A gente tá tão velho, mas tão fraco que a gente não consegue mais se bater, mano. Olha lá nossos efeitos, cara. A gente tem lentidão, fome, mind, fadiga e fraqueza. Olha isso. Eu não consigo nem quebrar um bloco direito. Olha, demora pra quebrar uma terra, pixel. Olha aqui, cara. Ah, pera aí que eu vou fazer minha cultivação. Vai cultivar. Cara, a gente ficou velhinho demais. E, mano, a gente tá com fome, então a gente precisa ficar comendo aqui toda hora, cara. Senão a gente fica... Pera aí. Ah, a gente tá com lentidão também, ó. A gente mal consegue andar direito. Calma aí, Sr. Levy. Eu vou pegar aqui a vaquinha. Ah, não consegue? Cara, como aí? Eu acho que também eu não consigo. Aí. Eu consegui, eu consegui. Agora foi a vaquinha. Vem cá, não corre, vaquinha. Eu tô lento. Aí, vem. Sr. Levy, me dá essa espada aí. Deixa eu ver se essa espada é sua. Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Toma a minha espada aqui, ó. Bem emprestado. Aí, agora... Ô, você me devolve, hein? Você vai me devolver essa espada aí, hein? Eu não devolver nada. Vai, me dá. Eu não vou devolver nada, Sr. É o velhinho ladrão, cara. Como assim? Eu sou velho esperto. Eu não vou devolver essa espada. Olha que eu posso fazer o seguinte, ó. Eu não posso fazer nada porque eu não consigo te bater. Mano! Como assim? Ai, caraca! Que espada boa, mano. Eu vou usar essa espada aqui. Ai, vai. Corre, 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 corre. Peguei. É minha. Ha! Ha! Você velhinho é muito chato, cara. Meu Deus do céu, Pixel. Uou, 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 uou! Pixel! Pixel, 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 Pixel. Eu tô todo escuro. Eu tô todo escuro aqui também. A gente tá com a visão toda embaçada. Aí, Pixel! Tamo aqui. Ai, cara. Mano, a gente tá tão velhinho, mas tão velhinho que a gente não consegue mais ver, mano. Eu tô aqui sem meus óculos, ó. Chega, eu tô apertando aqui pra ver, ó. Tentar ver aqui, ó. Celebi, celebi. Eu acho que já sei o que tá acontecendo. O quê, o quê, o quê? Tá chegando nosso fim. Eita! Ah, não, mano. Não pode. Não pode. Eu vou começar aqui a cavar minha copa. Cava o Pixel sim, cara. A gente consegue, mano. Não, não. Eu não vou te deixar, não. Não, não. Pixel. Então... Não pode. Ó, eu vou ficar aqui junto com você porque eu não pode. Então você vai cavar aqui já, né, vinho. Aqui já... Não, não. Não pode. Sai, sai. Não vamos cavar vinho aqui, não. Olha a luz. Olha pra cima. É o sol, Pixel. Eu tô vendo a luz. É o sol, mano. Aí, Pixel. Consegui ver agora, cara. Nice, mano. Finalmente, voltou, voltou, voltou. Finalmente, acho que... Acho que deve ser normal isso pra quem é mais idoso, cara. Conseguir assim ficar com a mente... A vista um pouco mais embaçada e depois volta assim do nada, cara. Ah, eu jurava que eu ia bater as botas, mas agora, se eu levar, eu vou pra casa aqui, ó. Vai pra casa, cara. Vai bater as botas. Quero que você pise na minha grama, hein. Oi, ei, ei. É o seu... Você é paminondas, mano. Pode pisar na minha grama. Ó, vem pra cá, mano. Vem pra cá, vem pra cá. Pode pisar na minha grama, você tá pisando na minha grama ainda? Não, eu tô pisando na sua grama. Pode pisar na minha grama. Pode pisar na minha grama. Eu vou quebrar aqui sua casa, hein. Vai quebrar minha cara? É, eu vou quebrar sua, então. Eu vou quebrar sua, então. Não, não, não pode não, cara. Eu tô um tempão tentando quebrar essa porta aqui porque eu não aguento... Uou, 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 uou. O que? Pixel. Pixel, o que tá acontecendo? Eu já vi. O que? Eu acho que chegou nessa hora. Não, 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 não. Pixel, não fala assim, cara. Não fala assim, mano. Vamos pra luz, amigo. Não, não. Não pode seguir não. Não pode seguir não, cara. Tem que voltar, tem que voltar, cara. Galera, não, mano. Cadê o Pixel? Era o Pixel. Cadê você? Eu até me perdi, cara. Eu tô atrás do seu lado. Tinha perdido você, mano. Não, Pixel, não. Fica isso. No laguinho, vai que a gente volta de novo pra normal, cara. Vamos pro lago, rápido. É muito lento, cara. Sabe o que isso é? A gente virou anjinho. Anjinho. Não, não pode, Pixel. Não pode, mano. Não pode, cara. A gente tá há mais de 200 mil anos aqui. Pixel, a luz. A luz, Pixel. Não segue a luz. Não. Pixel, 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 Pixel. Caraca. Pixel, você voltou ao normal. Ao normal? Como assim? Você tá normalzão. Pera. Pera, cadê eu? Mas eu tava normal. Não tô mais velho, nem mais novinho. Tô na mesma idade, cara. Velho, novo, o quê? Levi, você tá maluco? Você não esqueceu nada que a gente já passou por agora, não, né, Pixel? Levi, eu não... Como assim esqueceu, Levi? Você tava quase indo pra luz, cara. Você tava quase batendo as botas. Ah, você não lembra, não? O quê? A gente caiu nessa montanha aqui. Você bateu a cabeça e ficou um tempão desmaiado. Como assim? Como assim, Pixel? Você acabou de acordar aqui. Eu joguei você na água. A gente ficou bebendo. Aí depois a gente ficou velho. A gente quase indo ali pro céu porque tava batendo as botas, mano. Você tá ficando doido, né? Porque você imagina só se aqui a gente vai ficar velho, bebê, em um segundo. Como assim? Caraca. Mano, acho que eu tô ficando doido, galera. Vamos lá. Bora fazer o seguinte, Pixelzão. Eu vou ficando por aqui. Eu tenho que dormir, eu acho. Eu acho que é sono. Galera, se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho. Deixa muito like. Que eu acho que eu tô ficando doido, mano. Não sei se é coisa do Pixel não, porque eu acredito em tudo que eu vi. É isso, galera. Um beijo e cheiro. Fica com Deus. E até a próxima, mano. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.